Pode ir? Vai! Eu sou o Rafael Zinnouf, da Prostitiana da Franco, do time Lion King. E agora as cargas. A barra de 20, começa com 45 libras. Aí depois aumenta 10 libras, 15 libras, 10 libras. E a última barra que eu mereço. Só mais alto. Do outro lado aqui, 45 libras. A segunda carga, mais 10 libras. Mais 15 libras. Mais 10 libras, finalizando a última carga. Retira. Fala pra mim aí, 3, 2, 1, que eu não tô velho. 6, 1, 5, 4, 3, 2, 1, valendo! Vamos lá, 15 aqui, vamos lá. Pega de novo. Pega de novo. Vamo lá. Mais 3. Isso. Tem que ir em mover. Ah, posso. Mais uma. Mais uma. Coloca uma aí. Coloca uma aí. Rapidinho. Vamos. Coloca uma. Coloca uma. Mapira. Vamos. Coloca uma. Rápido. Rapidinho. Isso, faz uma, isso, faz o burpee virado pra cá, tá? Burpee, ó, estende o corpo, um, dois, três, ótimo, quatro, cinco, beleza, seis, sete, ótimo, um minuto e vinte, vamos lá, coloca a anilha, rapidinho, cinco, usei, fora, sobe, um, pega, de novo, dois, pega, três, pega, vai, quatro, vamos, pega, vamos, cinco, cinco, vamos lá, mais três, vamos, vai, seis, vai, 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 sete, mais um, mais um, bora, vamos, sobe, oito, vamos, coloca a anilha, ótimo, vamos lá, burpee, inspirado pra cá, vai, vai, um, dois, três, quatro, cinco, vai, seis, sete, mais um, oito, coloca a anilha, ótimo, vamos lá, seguindo, puxa, puxa forte, aí, traz a barra um pouquinho, só mais pra trás agora, aqui, ó, e aí, vamos lá, singles, vamos, vamos, três minutos e quarenta, você tá vendo lá, vambora, vamos, cotovelo alto, um, ótimo, vamos lá, de novo, bora, dois, excelente, bora, isso, vamos lá, deu, cotovelo alto, três, isso, respira bem, solta bem o braço, vamos, de novo, vem, vamos, vai, vai, isso, vamos, vamos, excelente, vamos lá, vamos, 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 a última, bora, bora, vai, bora, 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 um e dez, bora, isso aí, bora, e sobe, bora, coloca as duas, bora, coloca as duas, bora, colocar as duas de dez, bora, coloca as duas de dez, esse lado e outro lado, isso, ótimo, vai pro outro lado também, bora, rapidinho, rapidinho, acelere esse burpe agora um pouquinho, que você vai fazer o clean, bora, bora, Isso Dois Quatro Bora Sim, vamos, vamos, vamos Não para aí Vai, vai Sete, mais um Mais um, mais um Bora Você tem que fazer dois, vamos Isso, vamos, vinte segundos Inspira Isso, agora Ei, cotovelo alto Bora Vai acabar, mais um Mais um, bora Vamos, 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 agora Sobe Deu Ótimo